Vem um lugar diferente Pra depois da saideira Linha de beijo, beija, grega, luta, carboeira Vem um lugar diferente Pra depois da saideira Tem nome que vira macaco E mulher que vira feira Oh, vamos andar de escadão Se o bravo é camarada De que a capitão Desce mais uma honrada Como o bravo é camarada Se o bravo é camarada De que é amigão Desce mais uma honrada Desce mais Pois desce mais Tem um lugar diferente Da depois da saideira Tem bandeira que recolhe Tem bandeira via ceia Vem um lugar diferente E um lugar diferente Pra depois da saideira É tomando uma gelada Que segura a bebedeira Oh, vamos andar de escadão Se o bravo é camarada De que é amigão Desce mais uma honrada Como é que é que é a vida? Eu não sei lugar em camarada Eu não sei a amiga Eu não sei que eu não vou dar Obrigado!